Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho assim, olhar para o cardápio... Ah, vamos andar mais um pouco, porra. Andar é de graça, né? Oh, ai, tava lá no último dia, juro pra vocês. Eu fiquei dez dias, não sei porque, eu sou idiota, dez dias, já tava entediado de Mickey, tava legal. Oh, o Mickey não é de Deus, né? Tá ligado? E quando chega naquele United Kingdom, ele tá na porta lá do negócio, ansei 1h10 pra dentro do parque, do nada eu olho, ele tá em cima de uma monta... Porra Mickey, na moral... eu tava lá fora, tu tá aí em cima, mas... Eu tô lá no último dia, cansado, 10 dias, magro, fudido, duro, aí tô indo embora, passei em frente a um brinquedo que não era porra nenhuma, um brinquedo bizarro, que era um palco com um negócio de Guerra nas Estrelas. Aí tinha uma atriz de Princesa Leia e um ator de Darth Vader. E aí vi que tinha uma fila pequena, as crianças chegavam, ganhavam o sábio de luz, aí a Princesa Leia orientava, dava o sábio e falava, e the left, e the right, oh, e o A-Jedi, pegava o diploma e ia embora. Era só isso. Não era porra nenhuma. Era pra lutar com o Darth Vader e ganhava o diploma, era isso. Aí vinha outra criança, subia, a Princesa Leia dava a espadinha, e the left, e the right, oh, e o A-Jedi, ah, vou o diploma e ia embora. Era só esta merda. E o meu filho quis brincar. Eu falei, porra, na moral, vamos embora, que maneira da ativista, eu me amarro, eu olhei a fila, tinha 15 crianças na fila, eu contei, falei, tá bom, 15 crianças na dinâmica é nada. Paramos e ficamos. Aí eu tô olhando. Chegava a criança, the left, the right, oh, e o A-Jedi, pegava o diploma e ia embora. The left, the right, oh, oh, eu falei, Tiago, se liga, tá chegando a tua vez? Quando chegar a tua vez, a Princesa Leia vai te dar essa porra desse sábio de luz, e vai mandar fazer the left, the right, quando ela fizer o the left, o the right, tu pega essa porra com toda a força e dá no meio do ovo do Darth Vader, dá-lhe uma porrada no meu, eu sou da Sonaleste, porra! Ele falou, tem certeza, pai? Falei, porra, vai por mim, caralho. Tem certeza, vai que eu vou botar no meu canal no YouTube, eu tenho os Mingo Ovidos, tem lá no canal no YouTube, TV Mingo, bota lá. Ele falou, então tá, quando chegou a vez dele, você não sabe o que aconteceu. Quando chegou na vez dele, acabou. Falei, what? What? Falou, the end. A Princesa Leia falou, the end. Falei, what happened? Ela, finish. Eu falei, como assim, filha, finish? Ela falou, only twenty, fifty. Aí eu, porra, eu não fiz micro-lins, entendeu? Eu fiz cici aí, você porra, né? Galera da micro-lins aí. Promoção, viva micro-lins, porra! Caralho, aí, patrocínio. Aí, aí eu falei, porra, eu mandei um what? Aí ela falou, only fifty. Falei, filha, fifty, twenty, four, a mesma merda, porra. Deixa o garoto brincar. Aí, ela falou que não, tinha acabado, o garoto começou a chorar. Eu falei, calma, porra, que eu vou desenrolar, caraca. Eu tenho o meu inglês. É ruim, mas esse eu tenho, calma. Eu falei, virei pra princesa e falei, hey, princesa, you don't you understand, ok? The boy, have a birthday, birthday, birthday do garoto, ok? I'm today, today, my last day, today. I'm tender as he's, ok? Tender, dreamy, dreamy, have a dream to fight Darth Vader, ok? I'm from Brazil, Brasil longe para um caralho, Brasil longe para um caralho. Deixa ele brincar. Tu sabe o que a princesa Leia falou pra mim? Sorry. Aí, começou a chorar. Eu falei, olha o choro, porra. Falei, hey, princesa, you don't you understand, ok? Today, my last day. I'm tender as he, ok? The boy, have a dream to fight Darth Vader, birthday, birthday do garoto, eles cry, eles cry, porra. I'm from Brazil, Brasil longe para um caralho. Deixa ele brincar. Sabe o que ela falou pra mim? Não, não, não. Ela falou, so sorry. Aí, tu fica puto, começa a falar em português. Eu falei, na moral, princesa, tu não é porra nenhuma, tu deve ser mexicana, entendeu? Tu não manda porra nenhuma. Eu vou ligar pro Trump, tu tá fugindo da Juanita. Tu vai ser depota, tu é a funcionária aqui. Eu vou falar com o teu chefe, com o Darth, sai pra lá. Falei, hey, Darth, look at me, please, Darth, look at me, ok? The boy have a dream, cara, to fight with you, ok? I'm from Brazil, Brasil longe para um caralho, today my last day. Ele have a dream, porra, é buff, é buff, que é do garoto, ele cry, porra. Deixa ele brincar. Sabe o que ele falou pra mim? Não, ele falou. Essa plateia aqui no Corinthians é foda. Você sabe o que é, sabe o que é o cara ganhar 10 títulos por um clube? É ganância, né? É ganância. Pelo amor, Deus te ajude. Ninguém ganhou isso. Agora, porra. Marcelinho, você além de ser baixinha, diz que todo baixinho é marrento, né? Você além de ser pequeno, craque de bola, feira, mas tu arrumava um esquizumba, comprava umas briga, bro. Primeiro eu quero saber qual foi a do rincón, que eu nunca... Se eu entro no ônibus, eu não sento nem do lado do rincón, porra, um negão daquele tamanho, se ele vem na rua, eu atravesso, porra, tu criou um caso, partiu pra dentro, tu brigou com o rincón, aquele negão, Marcelo, Marcelo, que isso, mano? Ô, Tand, quer dizer, ô, esmigo, você vê se ela... Ele era do Tand. Tem direito. Não, assim, tem. O lance do Fred era um negócio muito inusitado. Era chato pra caralho, muito chato. E não dava pra gente sair na mão e ir disso pra pegar ele. Muito grande. Parecia uma pipa carrapeta, né? Assim, os tiros de tanque. E, assim, por que eu ficava bravo com ele? Eu não sou hipócrita. Às vezes, falta de longa distância, ele pegava a bola e batia rápido. Eu falei, porra, deixa essa bola aí. Ele, não, 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 muito pequeno, pé pequeno, está muito longe, não tem força pra achar a bola e chegar no gol. Eu falei, porra, Vampeta, manda ele tomar no olho do cu. Ele não tem DVD em casa, não tem porra nenhuma, não. E ia falar, ele falou, Vampeta, não vem falar comigo. Tu também não vem falar comigo. E aí, o negão com o olho vermelho, isso aqui, crescendo e tudo. Eu falei, porra, Edilson, porra, ele é muito chato. Edilson, perdi as bolas na frente. Neguinho, Edilson está prendendo bola, contra-ataque. Se não votar pra marcar, o negão te mata. Porra, e não tinha como a gente ir, cara, era um negócio de nada, mas é puto mesmo da vida. Porra, vamos tirar esse negão do time, vamos fazer alguma porra. Eu disse, tá maluco, seleção da Colômbia, Real Madrid. Falei, não, vamos falar que, porra, o Amaral marca mais e o Gilmar, vamos botar os dois. Falei, tá maluco, Marcelinho, tá louco. Vamos dar um jeito. E uma dessas, a gente brincando e falando, cara, sai no determinado jornal. A imprensa, a imprensa sensacionalista, não da informação. E aí, daqui a pouco, ele chegou no almoço e falou assim, ó, depois de todo, reunião em quarto. Reunião em quarto e é muito sério. Eu estou muito bravo. Eu falei, meu Deus, fudeu pra nós dois. Eu falei, meu Deus, fudeu pra nós dois. Mano, vamos pipocar não, meu Deus, vamos pipocar porra nenhuma. Pega a chuteira de trava, já fica com a chuteira de trava na mão, a gente dá nele, dá nele, embola e sai. E bola e sai. Porra, 30 jogadores, a gente pipocar, toma no cu, porque nós somos da favela. Que no nosso país, é gringo, Porra, colombiana, quem manda que você não vai? Já, porra, reuni todo mundo. Eu do lado, eu estou olhando ele. É, muita responsabilidade e trairagem. Eu nunca fiz isso. E como pode falar que quer tirar Fred de time? Não pode? E eu estou falando de você, Marcelinho. Eu falei, caralho. Eu falei, e aí, Fred, o que tem? Ele, não, porque você falou em jornal que prefere Gilmar a Rincon. Ah, por que isso? Porra, levantou, levantou, cresceu. E eu falei, não posso, levantei também. Eu falei, vai tomar no olho do cu, nego? Levantou, peraí, levantou. Só aquela... Tentei levantar. Isso é sério. E aí, levantei, falei, não posso me colocar na 20 de 30. Eu falei, porra, nenhuma não, rapaz. Falei, o cacete, você é imprensa fazendo onda, você é da seleção da Colômbia, está maluco, rapaz. Real Madrid, porra, joga pra caraca, abre a asa, tum, tum e toca. Às vezes prende a bola pra caralho, mas, porra, aí retarda e fica enchendo o saco do Edilson também. Não é, Edilson? Eu falei, porra, Edilson? Não é, Edilson? Tu tá falando comigo, não é? Eu disse, é, 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 é. E ele falou, e é o seguinte, aqui está o jornal, e jornal, quando tem aspa, é porque fala. Você falou. Porra, ele chegou perto de mim, amigo. Ficou a chiqueira de tal. Ele pegou aqui, amigo, e levantou as perninhas só aqui. Eu, me larga, me larga, porra. E, tum, joga a chuteira, eu falei, Marão, entra, entra, separa, prepara. Falei, porra, larga ele, larga ele, para ver se... Larga não, larga não. Uma do deixadinho. Não, eu saí, não vou discutir não, porra, vou embora. Ah, que merda, saí fora rapidinho. E aí, depois, a conversa, no treinamento e tudo, mas, assim, o interessante, que tinha a diversidade, que tinha as discussões, mas, dentro de campo, solidário um com o outro, amigo, de tocar bola, chato, para caceta. E falei, Vampeta, quando tiver a falta, fala para ele ficar ligado, porque ele não pegou também a fase de 94, 95, 96, 97. Mas é bom de tudo, que era a distância. É, e quando ele veio em 97 para cá, em junho, eu fui para o Valência, e eu só cheguei em 98. E aí, uma falta de longa distância contra o esporte, mas muito longe mesmo, eu coloquei a bola, ele olhou e falou assim, longe, muito, muito longe. Tem certeza? Eu falei, tenho, sai da frente da porra da bola. Não, ele ficava na frente, eu tomei a distância, ele falou, tomo muita distância, pode cansar chegar na bola. Caralho. Porra, eu querendo concentrar, imagina. Cara, na porta aqui, negão. O Lúcio ensina o meu saco no campo, é responsável, maluco, não fala com o juiz. Eu falei, caralho, em vez da orientação, está pegando o meu pé. A torcida do esporte, mandando beijo para a minha saudosa mãe. E o negão ali, atrapalhando, porra, aí eu meti o gol, tuf, no bosco de curva. Vum, peguei o Edson, falei, vum, pula lá, as costas do negão. Pulei nas coisas, falei, toma, para ele. Aprendeu, porra. E ele olhando aqui, ainda bem, curva, pegou curva, vento, ajudou, vento, ajudou. O vento, ajudou. O filho da mãe, não, queria falar que pegou um trem, dentro de uma curva. É, sorte, vento, na ilha de retiro, ajudou, goleiro não pegou. Faltando um minuto, Edson, dribla, tum, pênalti. Edson falou, Marcelinho, rola no meio. Você está maluco, rapaz. Você perdeu, foda-se, faltam 30 segundos, os caras não vão atacar mesmo, porque são ruins pra caralho, não vão chegar. E eu falei, e ele falou assim, no pênalti ele colocou, ele falou assim, não brincar, não brincar. Escutou Edilson falar, não brincar, sério, chute forte, tem vento, tem porra toda, chuta. Segundo gol, tranquilidade. Ele já faz o gol. aí vem correr de tum, rolei devagarzinho, cheguei perto dele e falou assim, devagarzinho também, entra na bola. Aí 2x0. Aplausos É Eee! Eee! Estresse! Estresse! Onde é que é o mundo? Tem dois ou um, caralho! Abre a mão, a mão! O que é isso? Eu posso ganhar, mano? Tá bom, a mão, pô! Tá bom, caralho! Uma coisa é um, bota a mão! Olá, eu… O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL